A Polícia Rodoviária Estadual lançou na manhã desta quarta-feira um relatório com resultado da Operação Proclamação da República deste ano na região. De acordo com a PRE, se comparada ao ano passado, houve uma diminuição no número de infrações e notificações. Porém, houve um aumento no número de acidentes nas rodovias, principalmente no noroeste do Paraná. Durante a operação, a PRE reforçou o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes nas rodovias em todo o estado. A operação, que começou na sexta-feira e terminou nesta quarta, aconteceu simultaneamente nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Ericsson Cruz, o fluxo de veículos este ano foi considerado alto se comparado a anos anteriores, o que facilitou para que os dados de acidentes também aumentassem. Nós tivemos aí um total de 25 acidentes registrados. Desses 25 acidentes, tivemos 32 pessoas feridas e dois óbitos. Em comparação ao ano passado, na questão de óbito, o ano passado foi apenas um e esse ano nós tivemos dois registros de óbito em nossas rodovias. Bem, o fluxo de veículos neste período foi considerado alto, o qual foi observado, principalmente nas rodovias que ligam e deixando-se a cidade de Foz, Iguaçu e Iguaí, né? São as maiores rodovias que foi constatado esse grande fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária, diante desse número de acidentes, ela sempre enfatiza a questão da responsabilidade por parte de nossos condutores para que faça um trânsito seguro, uma direção correta, se atentando principalmente à questão das regras de segurança e em especial ao excesso de velocidade, onde foi um dos fatores que possivelmente motivou muitos acidentes que ocorreram na nossa região. Segundo o comandante, este ano, diferente de outros, a PRE ainda atuou na fiscalização dos bloqueios de rodovias estaduais de manifestantes em toda a região. Na região noroeste, nós temos sete pontos elencados de pontos de manifestação, porém a Polícia Rodoviária, ela alinhou e manteve aí, juntamente com os manifestantes, a livre circulação de todos os veículos que trafegaram por nossas rodovias, não havendo em nenhum ponto qualquer tipo de bloqueio parcial ou total de nossas rodovias. Obrigado. 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 Obrigado.